Fala gente boa, professor Dario por aqui. Se você está à procura de um SSD ou um melhor SSD para o seu notebook Samsung RV415 ou que seja para o seu notebook, normalmente o que acontece? Tem gente que procura por notebooks, na verdade por SSDs mais em conta, o preço mais em conta e outros prezam mais pela questão de confiabilidade, questão histórica do equipamento, do produto, questão de nome, renome no mercado. Mas tanto a questão do preço como a questão do renome, as opções que eu vou mostrar para você são aceitáveis no mercado, várias avaliações positivas a respeito, inclusive eu já utilizo, então estou aqui compartilhando com vocês indicações boas. Então o seu Samsung deve estar já aqui do lado. O que acontece? Tanto porque como o formato, o tamanho é idêntico ao de um HD convencional, que é o HD mecânico, então pode ficar tranquilo, todos eles aqui já são compatíveis no encaixe com a sua placa-mãe, tá? Então eu estou olhando aqui para baixo, mas vai aparecer para você. O primeiro deles, que é conhecido pelo Western Digital, ou WD, é o WD Green, certo? Que você vai encontrar tanto no Shopee, como no AliExpress, como na Amazon. Vou deixar os links todos aqui abaixo, você escolhe aquele que for melhor para você. Normalmente Shopee e AliExpress vêm de fora, então costuma ter um preço mais competitivo, um preço mais em conta do que aqui já no Brasil pelas questões de imposto, certo? Mas você confere nas avaliações várias pessoas falando que deu tudo certo, a questão da entrega, o produto, tá bom? Então vou deixar aqui o Western Digital, o WD Green, certo? Também vai ter o outro que é o SSD da Golden Fear. Golden Fear é um SSD também bem conceituado, com um preço acessível, e é aquela questão do tamanho, se você não for salvar muito documento, então você pode utilizar um de 120 ou 128 GB, ou se você quer, não, eu quero ter um espaço, de repente eu quero salvar alguma coisa, a partir de 240 GB já é o ideal, tá? Para que você tenha espaço suficiente para, de repente você quer salvar documentos, fotos, de repente quer encher lá algum jogo que seja compatível com sua máquina, então um de 240 para cima já é o ideal para você, certo? Vai aparecer o da Golden Fear e também são esses daí que você vai encontrar na Amazon, na Shopee e também no AliExpress. Os que estiverem disponíveis, eu vou deixar o link na descrição para que você possa acessar de acordo com o seu gosto, e se precisar de auxílio, precisar de suporte, deixa o link, deixa o comentário aqui abaixo, que eu terei o prazer de responder você. Então a gente se vê no próximo vídeo, que você pode acessar aqui no canal, deve estar aparecendo card ou na tela final, fica à vontade para você assistir mais vídeos. Tchau.